Como engajar essas pessoas, então? Já que é difícil, já que a gente dá de frente com uma barreira cultural e essa é talvez a mais difícil de transpor. A do financeiro depende de vontade da outra direção, né? Vontade de investir, vontade de entender que o programa vai entrar ou não vai entrar. Então é mais, eu diria, é mais fácil de resolver sim ou não, vai ou não vai, tem ou não tem. Mas a cabeça das pessoas, essa questão cultural é muito, muito, muito difícil, né? Então como que a gente faz para engajar isso? Eu até chuto para o Lutércio agora começar essa explanação. Como é que você acha que a gente consegue engajar o pessoal que está lá na fábrica? O pessoal que está lá dentro do escritório? Enfim, o pessoal todo, como é que você consegue trazer esse pessoal para dentro do jogo e pensar? Porque melhoria contínua, teoricamente, a Kaizen. Kaizen, segundo Masaaki e Mai, que é o criador do Kaizen, ele disse que o Ocidente começou a inventar muito em cima de ferramenta Kaizen, em cima de semana Kaizen, em cima de Kaizens, de coisa que isso está totalmente fora do contexto. O Kaizen é melhoria contínua internalizada. Esse negócio de uma semana para fazer um Kaizen, não existe isso. Kaizen é todo dia, toda hora, todo instante. Tem que ser uma forma de ser, de pensar sempre, fazer mais com menos, sempre fazer melhor do que ontem. Hoje eu consegui um gap, mas amanhã tem que ser melhor ainda e depois da manhã melhor ainda. Como é que a gente consegue por isso dentro do chão de fábrica lá, Lupercio? Nessa outra ponta, pensando como quem vai receber e não como quem vai ser o cara que tem que transmitir? Primeiro, assim, é um desafio muito grande. Quando a gente entra em cultura organizacional, é disseminar essa cultura na base e é um grande desafio. O primeiro passo é, assim, como a gente já falou no início, quando a alta direção ela compra a ideia e ela entende que isso vai gerar valor e vai gerar benefício para a companhia e ela apoia. Então, isso vem em vertical, né? Isso vem de top-down, vamos dizer assim. Só que em algum momento esse top-down ele vai encontrar alguma barreira, como a gente falou no primeiro momento. Eu vou ter que entrar no tema porque a gente sempre, todo mundo vai falar em todas as lives, mas assim, a gente já tem um alicerce, né? A gente tem que ter uma fundação sólida. E a nossa fundação de qualquer programa, né? Wanderson, Rafael, a gente sabe, é o 5S. Não tem como fugir disso. Chega a ser até maçante e não é um chavão, mas é uma realidade. Por quê? Porque o 5S, ele é a base de tudo. Ele vai pavimentar a rodovia onde a gente vai querer andar, né? Mas, assim, eu vivi isso muito na pele e vi benefício do programa, porque o programa, ele faz a cultura, ele gera a cultura e é isso que a gente quer, né? Só que o próprio programa, a gente é muito fácil, assim, a gente não precisa de investimento, eu acho que, grandes investimentos, eu acho que para qualquer implementação de um programa, a gente precisa de um apoio, de uma consultoria. E hoje, existem muitas consultorias boas, como eu tenho que citar como a Cronos aqui, um grupo muito justo. Então, assim, a primeira vez, seleção, organização, limpeza, no programa 5S, os três primeiros S, é muito fácil. A partir do T4, da padronização e o quinto, que é a autodisciplina, e aí é que pega. Eu, na ponta, assim, trabalhando com o sistema de melhoria contínua e implementação de programa 5S, eu aprendi, assim, Wanderson, que, eu não sei se o Rafael concorda, hoje, o chave dentro da organização que a gente precisa ganhar chama-se supervisor. O supervisor, ele é a chave que vai abrir ou fechar a disseminação dessa cultura na base. O porquê? Porque o coitado do supervisor, a gente sabe, hoje ele é o melhor do sanduíche, né? Eles recebem tudo de cima para baixo e tem que disseminar. Então, é a minha visão de implementação. Eu acho que quando a gente consegue transmitir e o supervisor vê os benefícios, porque o ser humano, ele sempre vai querer ver o benefício do que ele está fazendo, né? Então, se ele vê ganho, se ele vê um benefício, se ele vê um reconhecimento do trabalho, do empenho feito para que essa cultura, ela seja disseminada e absorvida, eu acho que, na minha visão, de quem trabalhou com isso, é a chave de sucesso, né? É o supervisor. A gente tem que ganhar ele, tem que apoiar ele, tem que suportar ele para que ele consiga e que isso flua em toda a base.